E aí galera, beleza? Salve, salve! Montanha dos Trincas mais uma vez aí, né? Passando pra fazer um vídeo pra você aí que sabe e um vídeo pra você que não sabe, beleza? Porque às vezes algumas, ou quase sempre, algumas informações, alguns manejos que é passado Ah, mas eu já sei montanha, beleza, só que tem pessoas que não sabem, né? Então você que sabe pode estar ajudando o outro a compartilhar, a deixar o like aí, a se inscrever, você que não é inscrito, né? Porque tem muitas pessoas aí, vamos dizer assim, pecando na parte de nutrição das aves, não por ser burro, né? Porque tem pessoas que às vezes pegam, ah, não sabe criar, é burro, não! Tem muitas pessoas pecando na parte nutricional, principalmente, né? Das aves, por falta um pouco de conhecimento, correto? Então, onde eu sempre falo, eu venho aqui passar o que eu faço com as minhas aves e passar o que eu sei, entendeu? Aqui no meu plantel, dá bom pra galera, né? Vai dar bom pra você também, com certeza! Eu sempre falo, os vídeos que eu faço, galera, é o seguinte, não adianta, modéstia é a parte minha, entendeu? É só aplicar na aves de vocês e aguardar um pouquinho só que o resultado vem, cara, entendeu? Mas passo a passo dos vídeos que eu sempre faço, eu passo o vídeo na prática aí, correto? Então vamos lá sem enrolação, hoje o vídeo é curto, curtinho, mas antes disso eu quero mandar um abraço pro criatório aí, ó! Maracanã, meu mano Vinícius, sempre representando Júlio Virgulino, canal Júlio Virgulino também A gente, né? Nós somos pequenos, tá crescendo de baixo, né? Onde eu falo, tem espaço pra todo mundo, ninguém precisa ficar debatendo com ninguém, né? Cada um passa o manejo que faz nas aves, né? Um abraço pro mano Tom também, que me deu uma moral aí, pô, divulgou o meu canal no canal dele lá Pô, parceirada demais, correto? Tem o Mauro Soares também do criatório Beira Rio, encontrei com ele lá na sede do Ibama, a gente retirando nossas anilhas lá Um abraço pra você aí, beleza mano? Tranquilidade? Então, vamos lá! É... cálcio Fonte de cálcio pras aves que eu faço, que eu passo aqui com ovos Simples, só que eu faço uma maneira diferente de servir casca de ovos para as minhas aves, correto? Eu, particularmente eu, eu não levo na... eu não levo na água fervendo, no micro-ondas Depois no... tosto na panela Eu, particularmente, não levo, tá galera? Beleza? Eu já faço diferente, tá ok? Eu já faço diferente Eu pego a casca de ovo Eu só pequei aqui, porque eu não... eu não botei uma casca de ovo inteira Pra mostrar pra vocês Mas aqui, a gente... um exemplo, tá? Um exemplo É porque eu realmente não... Deixa eu botar aqui Ó, vamos supor Aqui a gente consome muito ovo Aqui a gente faz... a minha esposa faz muito bolo É... e a gente come muito aqui Poxa, 30 ovos por 10 reais Quem não vai comprar Beleza? Então... e quando eu... a gente acaba de usar Eu vou juntando um monte de casca de ovo Na geladeira Mas primeiro, o que eu faço? Eu pego... eu pego a casca de... de ovo Correto? Lavo bastante ela por dentro Lavo, lavo legal Porque quando... se você pegar uma casca de ovo Que você usar, botar na... na frigideira Quando você pegar, você passar a mão Ela vai estar... é... umedecida Com o restante da clara dela Correto? Não é isso? Então... opa Ah tá, o bicho tá tomando banho ali Então... tu vai lavar ela todinha Lavou, 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 lavou Legal ali dentro ali Bota ela de cabeça pra baixo Pra secar Isso tipo assim, em cima da pia Secou ali Você joga na geladeira Ou... ou guarda em algum lugar Pra juntar Resumindo Juntar bastante casca de ovo Correto? Mas... sempre... lava... é... limpinha direitinho Depois você faz o que? Juntou? Bota no sol pra secar Beleza? Bota no sol pra secar É paciência Deixa mais ou menos ali uns 2, 3 dias no sol Pra secar natural no sol Beleza? Secou natural no sol Você vai ter várias cascas de ovos Você faz o seguinte aqui, ó Ó, eu boto tudo aqui dentro do... Dentro de um saquinho Tá? Coisa simples Beleza? Coisa simples que faz muita diferença Ó, nós falamos de novo Você que sabe Compartilha pra galera que sabe Que precisa de ajuda Você que não sabe Tá pegando agora Então, tá vendo, ó Aqui tava lotado de casca de ovo Até em cima aqui Tudo sequinha Limpinha Que eu lavei Correto? Tirei todo aquele excesso de água aqui Correto? Ai, acho que tem alguém chamando Peraí Desculpa ali Atendi já Tava por aqui de casca de ovos E o que acontece? Eu botei tudo aqui Dentro de um saquinho Entendeu? Aqui eu fiz o que? Ó Ó o bagulhinho Ó Ó Tu vai amassando Amassa legal Tu vai ver que ela vai ficar caquinhos Tu vai ver que ela vai ficar Essa aqui, ó Ó Deixa eu ver se dá pra ver direitinho Galera Aqui o vídeo é na prática E... Entendeu? Sem filtro Ó Como é que vai ficar, ó Ó Vai ficar Olha como é que vai ficar aqui Deixa eu virar aqui Vou vir na câmera, ó Vai ficar assim, ó Tá vendo? Vai ficar assim Caquinhos desse nível aqui O que acontece? Você pode servir caquinhos separados Tá? Tu pode servir caquinhos separados Com o seu trinca-ferro Bota pouca coisa Você vai ver que ele vai pegar na hora Correto? Você vai pegar na hora Beleza? Você pode também tá fazendo o que? Fez uma farinhada umedecida Dessa que eu passo pra galera aí, né? Com legumes e verduras Vai com um pouquinho de casca de ovo ali Não precisa ser muita coisa, não Dependendo de quantas águas você tem Joga um pouco ali Deixa bater no liquidificador Tudo no liquidificador E coloca na farinhada umedecida Deixa na farinhada umedecida Pro seu trinca-ferro Tranquilo? Galera Pra mim aqui é o melhor cálcio que tem Tá me entendendo? É... O ovo Proteína Beleza? Tranquilidade A casca Eu particularmente uso desse jeito Beleza? E tu serve como você quiser Pra suas aves Tranquilidade? Se quiser socar bem mais Bem mais Misturar um CC2030 Você botando ali Um CC2030 na unha de gato ali Botar pra sua ave ali É legal também Você pode estar servindo Falou? Galera Vídeo simples Correto? É... Porém de muita eficácia Tem pessoas que Pô, pega Só se preocupa ainda Vitamina A Vitamina D É... Proteína E alguns outros tipos de cálcio Pras aves Né? Muita gente esquece do... 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 Da casca de ovos Entendeu? Eu aqui Eu faço o seguinte Quando o pote Tá mais ou menos Pela metade Aqui Uma quantidade legal Eu pego e misturo Com... Também, ó Com... Glite mineral Aqueles que tem É... Carvãozinho Aquelas pedrinhas ativadas Ativadas ali, ó Misturo Tu coloca pra você ver, cara Beleza? Ó Coisas simples Que fazem parte do Plantel Do montanha Que pode estar te ajudando Com certeza Falou? Gostou do vídeo? Deixa a sua inscrição Falou? Aciona o sininho Pra tá recebendo notificações aí E mais uma vez aí Muito obrigado pela galera Que apoia o montanha Que dá a maior moral Vocês são top demais Falou? Um abraço aí E vamos que vozes